Miquem bem inferior à Real Sociedad, na final do... Nas seis finais, destaque. Na altura, depois foi decidido pelo Williams, na Supertaça. O Atlético venceu por 3-2. Pegar consigo ao estádio, para acompanhar neste grande momento. Nem olha! Já olhámos para a equipa do Atlético. Olhámos agora para a formação. O Raul Garcia às vezes joga um bocadinho mais atrás. Escolheu este 11. O Nagu Simón, o Nascar da Marcos e o Nagu. González, González, vai esfiar. Eleito presidente, pela segunda vez no Barcelona. Já lá na porta. Reseriu à esquerda, ou então adiantando-se um bocadinho mais. E aí está. Início da partida. Saiu o Barcelona. Por 2 a 1. Saída do lado esquerdo para o securizamento. Jardim Alba meteu. Do avanço dos centrais laterais, o Minguesa participa mais no ataque do que o Langley. Hoje, para a zona central, a recuperação do Atlético, Raul Garcia. Excelente. Agora a passe, bem jogado. Atenção aqui a Griezmann, dá para Messi. Atenção a Barça. O outro. E o Franca de Jong vai fazer muitas vezes isto. Estes movimentos. É daquelas imagens que não costumam aparecer nos resumos. O passo do Busquets é muito bom. Marginho desce, prefere o passo para Messi. Grande abertura. Atenção a Messi para trás. O remoto. Os médios do Atlético. Quem vai adiantar-se mais é o Franca. Mas cada vez que o Griezmann quiser. E mais um destaque de outro passo do Busquets. Estar à baliza. Espera pelo colega da equipa. Faz o passo para trás. Posição regular. E o Messi percebendo que não... Está Ronald Koeman. O treinador do... Dest vai enfrentar o adversário. Sai aqui cruzamento. Para a direita, para Serginho Dest. Vai para a área, Dest. Puxa para o pé esquerdo. Atira o... Este sistema de três... Segundo poste. Perigoso do Busquets. Mostrou a sola. Está o selecionador espanhol, Luiz Henrique, na imagem. A função do 21 do Barça. Servir de engolo. O Franca de Jong faz mais roturas do que o habitual. Alex Berenguer quem bate. Atenção ao cruzamento. Para lá. Está aqui uma grande oportunidade. Foi eu que tinha feito o penalti. Estava em posição legal. Para Messi. Messi. Uma desmarcação à esquerda. Bola para Jordi Alba. Está na área. Unai López. Passo para Griezmann. Messi vai para a área. Griezmann no cruzamento. Serginho desce. Desce. Bem para Griezmann. A depolução é do... Pede já desculpa. Foi Inigo quem tirou. Garcia bem. Há para Cordinha. Aqui o Elems. Ele é veloz. Chega. Piquet. 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 Porque o Munhain e o Berenguer demoram sempre algum tempo a fazê-lo. Mas depois os centrais laterais do Barça. La Paranhona sobre o lado esquerdo. Cruzamento. Rasta. Messi. Para o drible. Caía. Era falta. Pica a bola bem Messi. A devolução. Léo Messi. Contra. São aqui esta antecipação. Agora por parte de Dani Garcia. Tocou a bola para Raul Garcia. Perante o Atlético. Que também já desculpa. Na sequência. Mal aparece um jogador que consegue desbloquear o... Neste. A Barça. Bola entra sobre a esquerda. Jordi Alba. Corta. Bola na área. O adversário. Ou sem ganhar a linha de fundo. Ou cruzamento. O... De Jong. Este choque contra... Bate de pé esquerdo. Ainda Messi. A cair. A bola vai para a área. Jordi Alba. Tinha que o Jordi Alba ia prosseguir com o lance. Então assinalou esta infração. O árbitro temporizou para perceber se havia viabilidade em dar a lei. Costa a Messi. Messi atira. Ainda Inhaki Williams. O cruzamento. Passos mais longos. Cruzamento. Serginho Deste. O adversário levanta a cabeça. Prefere jogar para o meio. Tentou a combinação. Busquets. E a grande responsabilidade do ataque vai pertencer ao Barcelona. Com... Com mais tempo e oportunidade para criar a situação. Cá está o início da... Já lá vamos. Cancada de Messi. Bem jogada até só ao Barcelona. Cruzamento. E olha lá. Com a perna. Era quase a única... Barcelona não faz 1 a 0. Que perigo agora. Que defesa. Bate a Unai Simona. A segunda. Vai para fora. Está em repetição. Pronto para a cobrança. Bola puxada na pequena área. Grande abertura para Messi. Lá vai Messi. Lá vai Messi. Lá vai Messi. Bem jogada aqui para Griezmann. Para trás. Pedri. Barça vai mantendo este espírito para trocar a bola com velocidade. Mais um cruzamento. Fica a meio caminho. Atenção e... Dois lances para... Colocar nos momentos da temporada. A bola não entra. Outra perspectiva do lance. Busquets fez o que lhe competiu. Consumo guarda a redes de handball. Lorraine Simona. Repasse aqui. Pernas que... Inacreditável. Que cruzamento. Fica ali a merce. Para Sérgio Busquets. Fazer 1 a 0. Tabela. Cai junto à área. Olha, entra aqui. Messi. Ainda Messi. Que túnel. Depois o... Olha, picada para a área. Bom movimento. Atenção. Atenção aqui este cruzamento. Bem jogado aqui. O cruzamento. Isto aqui depois já é a sequência. Mas tudo resulta da forma como o Messi atrás. Que é uma pena. Porque dava para perceber como é que o Messi está colocado atrás. Mas está atrás da linha da bola. Quando o Frenk de Jong lhe dirige a bola. Aqui há uma... A atirar a contar. 1 a 0. Barça. Estar à frente. Cruzamento. E depois... Monsignor. Cruzamento rasteiro. Não abordou. Não mostrou. Direita dança. Que é o fato do Lionel Messi estar... Jordi Alba. Bom cruzamento. O Paulinho. O médio que entra bem na zona de remate. E o golo. Aumenta a equipa de Ronald Koeman. Esse Frenk de Jong entre dois adversários. A Barcelona está com uma mão e meia. Pela presença simultânea com o Busquets e com o Pedri. O Frenk de Jong vai mais à frente. Messi. Enfrenta o adversário. Vai atirar. Messi. Histórico. Muito bem finalizado. E o Messi. A jogada é muito bem combinada. O Nain Núñez ainda agora entrou. Já foi bom. Muito bem finalizado. Calma olímpica. Com Griezmann. Lá vai Jordi Alba. O cruzamento. Defende. Muito bem conectados os ataques do Barça. Seja pela direita ou pela esquerda. Aqui não foi o Frenk de Jong. Mas foi o Griezmann a potenciar a tabela com o Jordi Alba. E ultrapassar o Telmo Zagra. Aqui a ser visto pelo VAR. Um possível fora de jogo. E Messi. E a esquerda está com máscara, mas dá para topar. Está a sorrir o presidente do Barça. E se viu. E aí E aí Obrigado.